Alguém notou que toda hora que eu começo a gravar o telefone toca? Eu queria muito entender qual é a relação disso. Bom dia, gente! Que saudades! Quanto tempo! Gente, tava com saudade de gravar já vlog, porque semana passada eu gravei, mas eu gravei super pouco. Eu gravei, assim, uns dois dias quando eu tava fazendo a arrumação do closet, porque nos outros dias eu não fiz nada, então assim, achei meio nada a ver. Mas essa semana eu tenho o set que vai ser mais legal. E eu tenho umas coisas pra fazer e tal, então acho que ia ser mais agitado. Não sei se vai ter muito mais vlogs, mas acredito que pelo menos mais que semana passada sim. Então, sábado eu tenho aquela festa que eu já tô falando pra vocês há um tempinho. Então eu tô super animada, assim, com fazer exercício, dieta e tudo mais. Tem umas novidades pra contar pra vocês. Eu achei que da semana passada, de duas semanas pra cá eu já dei uma desinchada também, porque eu tava muito inchada. Então, como eu dizia, eu acho que eu já dei uma boa desinchada. Eu tô tomando muita, muita, muita água. Eu tô, tipo, super fixa no meu planner até. Vou mostrar pra vocês. Aqui embaixo. Eu tô todos os dias, assim, anotando tudo, tudo, tudo que eu tomo de água. E tô tomando tudo de água com limão também. Acho que isso deu uma melhorada no inchaço. Não sei, pode ser ilusão minha, mas eu acho que melhora. E aí, essa semana, o que eu vou fazer a mais é que eu vou cortar carboidrato à noite. Não vou comer carboidrato à noite. Gente, me ajudem, por favor, porque isso é muito difícil pra mim. Ainda mais é minha casa, que meu pai e minha mãe só fazem comida gorda. E agora minha avó tá ficando em casa. Então, todos os dias meu pai tá fazendo almoço e janta. E, tipo, coisas gordas, assim, tipo, torta, pizza. Sério. Não é fácil morar na minha casa, gente. Queria que vocês soubessem disso. Porque quando eu morava sozinha, eu comprava só o que eu queria. Então, assim, se eu queria fazer dieta, eu só tinha salado na minha casa. Se eu quisesse comer porcaria, eu ia ter que sair de casa pra comprar. Aí, tipo, tem que ver se a vontade é maior que a preguiça, né? Então, no caso, raramente era. Enfim, vou fazer, vou colocar isso como foco de não comer carboidrato à noite essa semana. Porque eu quero tá mais fininha pra festa. Porque, assim, minha roupa é justa, é curta, é decotada, tô zoando. Parece que é, tipo, a roupa da Kenga, né? Mas não é, gente. Eu mostrei pra vocês já no outro vlog, mas eu já mostro de novo. Mas é porque ele realmente, tipo, é um macaquinho curtinho. Tipo, mais ou menos justo. Não é, assim, justo torano, mas, assim, é certinho no corpo. Meio estilo alfaiataria. Só que ele é verde claro. Então, assim, verde água, bem clarinho. Então, assim, ele marca tudo. E por isso mesmo, vou aproveitar que agora tá um sol de racha mamona. E apesar de eu ter um monte de coisa pra fazer hoje à tarde, eu vou aproveitar o sol pra tomar meia hora de frente e meia hora de costas só pra dar um up aqui. Porque já dá uma disfarçada na celulite e tal. Porque, gente, contei pra vocês, né? Que não dá pra ir de salto na festa. E isso, assim, eu odiei. Vou falar a verdade que eu odiei. Porque vai tombar meu look, mas tudo bem. Vou comprar uma Havaiana amanhã e vamos feliz da vida. Porém, precisa tomar um sol pra dar uma escondida aqui nos defeitinhos da perna. E ficar... Globeleza. Então, vou pôr biquíni. Fazer isso, meia hora de frente, meia hora de costas. Depois eu volto. Que eu tenho que gravar vídeos hoje. Tenho dois vídeos que eu quero gravar. E tenho umas outras paradinhas pra fazer. E tenho academia no final da tarde. Então, vamos começar o dia. E já estou aqui com meu biquininho. Gente, amo esse biquíni. Muito mara. Da Rosa Chá. Achei que veste super bem. E... Nossa, eu tô com uma voz estranha, né? Tô tomando meu famoso chá gelado. Apenas não enxergo aqui. Ui, bem melhor. Aquele chá leão. Dá uma desinchadinha. Queria tomar minha água com limão, mas eu tenho medo de tomar no sol. Então, vou esperar a hora que eu saia e eu tomo. E vou ficar um pouquinho aqui. Já, já eu chamo vocês de novo. Gente, eu queria dizer que tá chovendo só em cima de mim. E na piscina também. Mas principalmente em cima de mim. É só o Ney estar colaborando com o meu bronze. Agora tá chovendo real. Então, eu acho que essa é a minha deixa pra eu subir e tomar um banho. E me arrumar pra começar a gravar vídeos. Gente, esqueci de dar o updatezinho pra vocês. Eu tô gravando o segundo vídeo já. Eu gravei o primeiro de comprinhas. Agora eu tô gravando o favorito do mês. Faz um tempão que eu não gravava. Mas quando eu gravei o favorito do ano, várias pessoas falaram que queriam que eu voltasse a gravar. Então, eu vou voltar pelo menos de vez em quando. Assim, eu vou tentar quando eu tiver coisa diferente. Fiz um penteadinho muito fofo, que eu sempre faço muito errado. E um lado meu cabelo fica super cheio, o outro super soço. Mas tudo bem. Coloquei uma camisetinha. E eu tô de short de pijama. Não queria dizer nada, mas eu já disse. E... E eu acho que não vai dar pra ir na academia. Porque... Agora são cinco horas e a aula que eu queria fazer cinco e meia. Então... E aí depois eu tenho um encontro com as minhas amigas. Às seis. A partir das seis horas, que elas vão já direto do trabalho. Então, eu acho que eu vou gravar aqui e me trocar e vou. Mas enfim. Vou gravar agora o vídeo. E aí depois eu falo pra vocês. Nossa, que olhem. Que maravilha. Gente, eu tô pronta já. Tô indo pra casa da Nani. Vou mostrar meu look pra vocês. A gente vai tomar um café da tarde. Então, eu tô bem despojada. E vou tentar não comer muito, né? Porque eu tenho aquele lance de não comer carboidrato à noite. Mas são seis horas. E eu durmo mais tarde e acordo mais tarde que as pessoas normais. Então, eu pensei assim. Se as pessoas normais param de comer carboidrato às seis da tarde, eu acho que eu posso parar às oito. Espero que funcione. Bom, deixa eu mostrar. Tô com uma camisetinha básica. Super fofinha. Que eu tenho a Milanos. Bordadinha aqui no ombro. Da Maria Filó. Acho uma gracinha. Ela é mais compridinha. Eu coloquei com um shortinho meio... Nossa, tô falando tudoinho, né? Mas tudo bem. Shortinho meio que de alfaiataria. Marinho também. Que tem esses botões. E uma rasteira. Douradinha. Gente, por isso que é bom arrumar a sapateira, né? Tinha um monte de coisa que eu nem usava. Esses sapatos aqui nem lembrava que eu tinha. Aí hoje eu já tô colocando uma rasteirinha diferente. Apesar de que a minha vontade era colocar um chinelo. Porque ela não é tão confortável que nem uma Havaiana, né? Mas tô querendo diferenciar um pouco aqui as coisas. Então, vamos lá. Torcer pra não chover. Senão eu vou ter que sair correndo com essa rasteirinha grudando no meu pé. Mas também... Fazer um... Pera aí, deixa eu colocar o leite mesmo. Quer fazer o milkshake? Não. Vem lá, rede. Tem sorvete? Patê de sardinha. Não sei que opinião que eu tenho sobre isso. É gosto de pó. Tem patê de pó. Tem uma delícia. Calma. É gostei. Eu realmente nunca deve ter comido, amiga. Patê de sardinha, assim, não... Bom dia, gente. Ontem eu não continuei gravando, porque eu cheguei em casa à tarde. Acabei indo dormir. Na verdade, eu tive uma insônia do cão ontem à noite. Mas eu tava tentando dormir ao menos. Desculpa pelo biquíni que eu vou pôr ele. Hoje tá tipo o clima de ontem, assim, meio nublado, meio sei lá o quê. Eu tenho umas coisas pra fazer, mas... Ontem começou a chover na hora que eu tava tomando sol e, assim... Eu fiquei uns 20 minutos de frente. Pra variar, eu não consegui tomar de costas. Eu tô muito branca atrás. Eu não sei se vocês são assim, mas eu fico parecendo um... Como que chama aquele chocolate que é metade preto e metade branco? Porque eu sempre tomo sol de frente e não consigo tomar de costas, porque eu acho muito chato. Mas eu vou tentar hoje ficar pelo menos uma meia hora de costas pra ver se eu consigo me igualar. Até porque é onde eu mais preciso dar aquela disfarçada, assim, nos defeitinhos. Eu vou usar na parte de trás. Então, vou colocar meu biquininho. Amo esse biquininho da Rosa Chá, amo essa estampa. E vou ficar um pouquinho lá no sol. Vou fazer uma... Aquela água com limão. Vou tentar não derrubar em mim, né? Porque o sol não é uma boa. Mas eu acordei com um pouco de dor no estômago, então eu vou tomar. Ai, gente, tô tão chateada que eu fui... Tava editando agora meu vídeo de comprinhas do mês, que é tipo o melhor vídeo que eu mais gosto de fazer e tal. E eu vi que eu perdi o final da gravação. Eu não sei se eu não gravei e achei que tinha gravado, ou se eu perdi na hora de passar e apaguei, sei lá. Sei que ficou sem final. Espero que vocês não se incomodem e desculpem por isso. Mas assim, ó, aviso. Então é isso. Ah, vou passar filtro solar, esqueci. Eu gosto desse filtro. Eu tenho um monte desse pequenininho. É da Orissin Sunlight... Não, Sun Lotion Astrolites. E ele é com filtro V50. Eu acho ele bem bom. E realmente é bem levinho. Mas no corpo eu vou passar pra um viador. Gente, vou almoçar agora. Peguei bastante salada. Tem uma mini bisteca aqui. E isso fica alguma coisa de abóbora que eu não sei. E temos aqui o Romeu esperando pra ver se vai cair alguma comidinha pra ele. Né, meu amorzinho? Gente, quanto tempo. Ai, gente. Vamos conversar. Porque eu tenho umas coisas pra contar pra vocês. Gente, vocês não sabem o que acabou de acontecer. Eu já ia gravar aqui falando que eu tava indo pra academia e tal. Tipo, super fitness, né? Eu comentei. Não sei se no vlog, nesse vlog ou num outro vídeo que eu gravei. Que eu vou mudar de academia. E aí eu tava assim nesse período de transição. E eu ainda tinha umas aulas pra repor. Que na academia que eu faço é só personal. E no final do ano eu fiquei sem fazer seis aulas. Que meu professor saiu de férias. Ficou duas semanas fora. Então, aí eram quatro aulas. Desculpa, minha unha tá horrorosa. Eu vou fazer amanhã. E teve mais outras duas que eu tinha eu desmarcado. Porque eu tive compromisso no dia e tal. Então, eu tinha um monte de aula pra repor. E agora tava faltando duas aulas. Pra repor que seriam essa semana. E enquanto isso eu já ia começar na outra academia. Que eu já fui semana passada numa aula conhecer. E eu ia fazer esse mix, entendeu? Eu ia fazer personal duas vezes essa semana. E nos outros dias ia na academia treinar. Fazer aula. E aí que eu mandei mensagem na academia. Bom, deixa eu contar pra vocês, né? O que aconteceu. Vou colocar até meu tripé aqui. Pra gente ficar mais à vontade. Conversando. Ai, gente. Olha que fofo meu pijama. Sério. Ele tem laços gigantes. Ai, eu tô com a cara acabada. Mas vocês já acostumaram, né? Só pra finalizar o assunto de agora. Especificamente o que aconteceu. É que... Aí eu mandei mensagem. Porque aí na sexta-feira eles me mandaram. Estão perguntando se eu ia renovar o plano. Me perguntaram lá na academia se eu ia renovar. E eu falei que não. Porque eu já tinha fechado parceria com outra academia. E aí eu mandei mensagem agora falando que eu ainda tinha aula pra repor. E eles mandaram, tipo, não, você não tem aula pra repor. Eu falei, óbvio que eu tenho aula pra repor. Eu tenho anotado no meu planner. Todas as aulas que eu fiz. Todas as aulas que eu tenho pra repor. Mas, enfim. Aí eles falaram que eu não tinha. Eu falei, ah, quer saber. Deixa quieto. Tipo, eu ainda mostrei. Eu provei. Falei, tipo, eu tinha que ter feito tantas aulas. Eu fiz tantas. Mas, enfim. Aí eles nem me responderam depois. Aí eu já fiquei, tipo, chocada com esse mau atendimento. Que, assim, eu já estava... Já tinha juntado várias coisas. Tanto que por isso que eu já tinha decidido sair dessa academia. Aí isso pra mim, assim, foi a gota d'água. Eu até pensei em continuar depois com o personal lá. E fazer as duas ao mesmo tempo. Mas, agora, pra mim, já acabou. Mas, enfim. Aí eu resolvi sair dessa academia. Porque subiu o preço, tipo, no final do ano. Assim, já era uma academia muito cara. Por ser esse lance, assim, só de personal. E aqui atrás é minha casa. Tipo, é perto e tal. Mas, é... Era muito cara. Tipo. Pra mim, eu já achava cara. E aí subiu mais de 100 reais. Eu falei, gente, vocês estão viajando, né? Tipo. Porque 100 reais é o preço de uma academia normal, sabe? Então, assim. Além do que eu pagava, que já era muito, ainda subiu mais de 100 reais. Vocês estão me zoando. E aí já entrou com várias coisas que me incomodavam. Tipo. Por ser uma academia muito cara. Tinha dia que eu ia estacionar no estacionamento. Não tinha lugar. Eu tinha que parar super longe. Às vezes tava chovendo e tal. Eu tinha que tomar chuva porque eu não tinha estacionamento. Sendo que você paga, tipo, uma facada numa academia. O mínimo é você ter um estacionamento perto, sabe? E às vezes eles iam com umas coisas nada a ver. Tipo. Fazer umas coisas que eu não gostava, assim. Enfim. Não veio ao caso. Mas eu já tava, tipo, meio por aqui com eles. E aí... Isso, assim, pra mim foi a gota d'água, sabe? Enfim. Eu ia na academia agora. Acabei não indo. E o que eu tô mais chateada, na verdade, é porque eu ia me despedir do meu professor hoje. Eu ainda não tinha conversado com ele. Porque eu fechei a parceria com a academia na semana passada. No final da academia. No final da semana. Então eu ainda não tinha comentado com o meu professor. Inclusive, essa academia que eu vou treinar, eu posso levar outro personal pra lá e tal. Então eu ia até conversar com ele pra ver se ele queria ir comigo e tudo mais. Não consegui, enfim, mandar mensagem, né? Porque agora estamos na década da comunicação. Mas como ele dá aula o dia inteiro nessa academia, eu não sei se ele vai conseguir. Porém, fiquei chateada porque eu gostava muito dele. Eu gosto... Gostava. Morreu, né? Aquela história. Eu gosto muito dele. Ele é, tipo, um muito bom professor. Muito bom professor. Assim, o que o meu corpo mudou, assim, com poucas vezes na semana do que era, assim, não tá escrito, sabe? Ele sempre adaptou o meu treino exatamente pro que eu queria. Então se eu puder continuar treinando com ele, eu vou treinar porque eu gosto muito. Mas aí essa outra academia, ela tem muita aula, sabe? E essa academia que eu fazia, ela, tipo, era super cara e não tinha nenhuma aula de nada, nada, nada. E era só personal duas vezes por semana. E, quer dizer, você pode pagar outros dias, mas, assim, eu não tava podendo até essa aquisição toda. Então eu fazia personal duas vezes por semana e você não pode ir lá treinar sozinho. Você só pode treinar com personal. Então nos outros dias, se você quiser fazer alguma coisa, é fazer esteira. Então era o que eu fazia. Eu treinava as duas vezes e sempre tinha uma aula ou outra pra ir por. Então eu treinava, tipo, umas três por semana. E ia nos outros dias fazer esteira. Ou fazia aqui no condomínio também. Corria na rua e tava aqui, tá muito calor, né? Então, assim, tá meio difícil de correr na rua. Mas, enfim, não tinha aula e tal. Eu amo fazer aula. Então eu tô super feliz que nessa academia nova tem muita aula nova. Muita aula nova não, tem muita aula. Tem jump, que eu adoro. Tem muay thai, que eu nunca fiz, mas eu acho que eu vou gostar porque eu gosto muito de luta. Meu professor, inclusive, meu personal me passava vários treinos com luta e tal. O que mais? Eu tenho uma programação intensa. Tem RPM, gente, o que é melhor pra queimar caloria. Cara, aquilo mata. Emagrece muito. Zumba. Axé. Axé eu acho muito divertido, gente. Vou fazer apenas porque eu acho divertido. Eu amo dançar, né? Cês sabem. Então, enfim. Aí eu duro, é que minha aula era seis da tarde. E aí, tipo, me avisaram em cima da hora. Eu não consegui me programar pra ir na outra academia. Então eu acabei ficando de pijama ainda. Agora eu tô com preguiça. Não sei se eu vou caminhar, porque agora eu tô desanimada pra ir na outra academia. Ainda não me adaptei também. Tipo, eu comecei agora. Eu fui semana passada com uma amiga minha numa aula só. Então eu tô meio... Ai, não sei se vocês são assim. Eu tô me sentindo, tipo, a criança no primeiro dia de aula, sabe? Que tá tipo, ai, não sei se vai ter amigo meu lá. E eu tô com vergonha de ir sozinha. Mas tudo bem. Eu espero que semana que vem isso tenha se resolvido. Já tenha me adaptado. Mas então hoje eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou acabar não fazendo nada de academia. Porque, ai, não, sério. Me estressou de um tanto isso. Me deu um bode. Porque assim, tipo, eu tenho tudo anotado aqui, sabe? Eu tenho as aulas que eu fiz, as que eu não fiz, enfim. E, tipo, se for contar proporcionalmente o valor que eu pagava. E, tipo, uma semana, dá mais de cem reais uma semana. Então, tipo, assim, eu joguei e rasguei cem reais no lixo. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Tipo, as pessoas colhem o que elas plantam. Então, enquanto isso, eu não posso fazer nada. Agora eu vou fazer minha comida. Vou fazer minha comida, não. Eu vou descer, ver o que tem pra jantar. Porque assim, eu sei que não posso comer carboidratos. Já que eu não vou fazer exercício, a dieta tem que estar no ponto certo. Então, eu vou dar uma olhada, ver o que tem pra comer. E aí, depois eu converso com vocês. Acho que eu vou comer aquele purê, sabe? Que eu comi no almoço com alguma carne. Eu gosto de comer coisa quente no jantar. Eu não gosto de salada fria. Enfim, se vocês tiverem dicas de coisa que eu posso comer no jantar, que seja quente, light, sem ser carboidratos, eu agradeço. Eu sei que abóbora tem carboidratos, mas quando eu digo que eu não vou comer carboidratos à noite, é eu não vou comer carboidratos simples, tipo industrializados e tal. Agora, quando é ou legume ou fruto, essas coisas assim, eu como, entendeu? Então tá, beijo. Oi, gente, bom dia. Eu só queria fazer um PS aqui, uma despedida, porque eu ia fazer os três dias seguidos no vlog. Quando eu tava passando os vídeos de ontem, eu notei que só uma parte do vídeo eu falei oito minutos. Então assim, ficaria imenso se eu continuasse mais um dia junto. Se eu colocasse mais um dia junto. Eu não consigo falar. Então eu notei que ficaria um vídeo imenso se eu colocasse mais um dia junto. Então eu vou finalizar por aqui e vou começar o vlog de hoje. Então, beijos e aguardem o dia amanhã. E desculpa pela minha unha cagada, eu vou fazer hoje. Agora é tudo certo. Tchau.